E aí E aí que já começa assim essa desgraça Meu Deus do céu E aí Ah tá brincando quando peguei Pim Pim Vai nossa E aí 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 Ele quer bater em mim ou retardado? Nossa que mira horrível! Olha, ele faz já de novo! A espada! . 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 E aí Caralho! 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 O que é isso? Quase pegou o RPG, você tá doido. Aí que é demais, né? Aí você passa ali também e sai. Esse é demais, né? E a rajadão nele não morreu. Ai, caralho. 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 Vai, caralho. O que é o hotel AT? Over! Eu vou pegar o ladrão! Eu tenho a retina aqui O que é isso? É matou, né? Estou descalegendo, né? Ae! Eu só fui ou saí do jato. Ae! Ele paga a bandeira. Eu não me perdi. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é horrível que eu tenho? O que é isso? 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 Se esconde! Se esconde! . 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 O jogo está fechado, está fechado. Para asoftar, para asoftar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?